olá inscritos do canal se você não é inscrito se inscreva deixa o seu like vamos começar aqui jogando o modo garena vamos lá estamos aqui nessa linha de frente com os piratas milianjos assassinos feitos tirando aqui ó é equipe isso aqui hein galera olha pra isso mano eu tô aqui com essa arminha e um dos nossos foi batido já o nosso primeiro ponto aí eu coloco a guerra pra nós agora vamos pegar aqui essa arma ou essa aqui é melhor hein galera essa é melhor vou pegar aqui esse cogumão essa bombinha ah vou pegar o copo set que é mais importante também né a gente não vai pegar mas eles vêem a gente com a forma que a gente pegou isso deixa eu testar também muito bom ligado pela pistola eu vou precisar grandinhas aqui para bancar tirando ó pás hatalinho pela cobertura ó Olha lá Eu já vi ele isso aqui Oxe como ele esse cara veio parar aqui do nada Vocês viram que eu vi? Do nada o cara aparece aqui Será que foi o efeito do negócio que eu joguei Da bomba de gelo? Porque vocês viram Ou foi a minha vista Vocês coloquem nos comentários o que aconteceu Porque eu não entendi direito O cara aparece ali agachado Vou pegar a bomba aqui Esgoto nela Se você não é inscrito Se inscreva Se você é novo seja muito bem vindo E se você já é do canal vamos acompanhar até o final do vídeo Tá ficando legal hein Dá pra colocar o cabo de gelo aqui hein gente É gelo não É barreira de gelo É isso não? Ó Coloca barreira de gelo aqui mano Aqui nessa porta também ó Ó que bacana Se ele ia passar Eu coloquei lá Tem que chegar assustando geral Olha lá Olha lá Olha aqui ó Eu acho que ia dar um pouquinho Mas vamos lá Olha ali ó Ele tá pra lá Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha ali ó Olha aqui ó Vou ficar de menos Nó galera Já não é Vou colocar o que eu Ah Olha galera Vem aqui na cabeça Pô Só ficou só descansos E nada Isso aqui eu não sei pra que serve ainda galera Ah Finalmente Vem o arma que eu quero Agora eu vou ficar Vou ficar bom Tá no nível Tá no nível hype agora hein galera Olha a arma que eu tô Olha a arma que eu tô galera Olha esse personagem Aqui que eu tô Tô com tudo hoje Aqui com esses personagens Vamos atravessar então Aqui essa rua Eita Tão atirando Né Né Cadê Ó Já dois tiros Você acredita Olha ali ó Ah Ah Eu sei porque quando eu quero sair Mas às vezes eu perco Pera aí que agora O cara tá me correndo Ó Agora ele vai ter um probleminha Pra passar aqui ó Ó Ó Ele quer me cercar por aqui também Ó Ó Ó o meu parceiro ali Olha ali ó Ele correu pra lá Tem que atirar agora Não é possível Olha aqui ó Ele vai aparecer aqui ó Se ele não já estiver por aqui Cuidado hein galera Essa área que nós tá É a área de risco Opa Pera aí Deixa eu ver Ó o cara lá Mano Olha aqui ó Ainda não Falta um Vamo lá Vamo lá Eita 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 Vitória Cadê gente Falta ainda Olha ali ó Tá lidando Tira 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 Vamo lá Toma armada aqui de novo Me ligando nossas balas Eita aí meu filho Vai Vamos pra trás Não tem que fazer Aí ó Pronto Tá vendo Pronto Até o próximo vídeo